Cadê? 1, 2, 3 Cadê o álbum? Ó, vem pra trás aí Desculpa a nossa falha Nossa, como é que dá trabalho 1, 2, 3, 2 Aí Aí, opa 50 fotos aqui, não só aqui Só Então a gente revelar, né Andrinho Ah, então, tchau, Adriano Olha o murinho, Adriano Você já vai, vai com Deus Eu vou te processar, Adriano Olha o murinho, meu Ele lá